Minha carta, minha carta. Obrigado. O que eu estou dando de experiência? Um? Ok. É, o segundo é bem mais forte. Tchau. 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 Já foi? Já foi? Choquinho. Ele escapa muito rápido Esse caicose Chatão, hein Perdi o baú e o onyx E o cristal E a diadema E a diadema Bonito, bonito Errei Chatão E a diadema 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.